Em Primavera do Leste, uma mulher matou a golpes de faca o próprio companheiro com quem convivia há dois anos. A autora do crime confessou e disse que agiu em legítima defesa. Vamos ver a matéria que vem lá de Primavera. Homicídio registrado aqui em Primavera do Leste. E as informações passadas para a nossa equipe de reportagem é que a autora, no caso desse homicídio, seria uma mulher. Uma mulher conhecida como Passarinho, considerada muito perigosa. Dessa vez, ela acabou esfaqueando o amásio dela. A última vez que ele me deu um tapa, eu vi estrela. Olha a cena que rola. Aí eu peguei, ele pegou um trem e bateu. Ele deu a primeira, a segunda, a terceira. Eu desbaratinei, matei mesmo e daí? Então, pronto, me prende, estou aqui, ó. Ela teria jogado a faca aqui dentro. A Clésia Alves da Cruz, vulga Passarinha, já veio conduzida pela Polícia Judiciária Civil aqui para a Delegacia Municipal. O que aconteceu? Nós tínhamos discutido em Campo Verde. Eu fiz tudo o que eu pude, irmão. Eu corri pelo certo, eu matava a fome dele, tá ligado? Eu corri pelo certo. Eu nunca traí ele, nunca fiz nada. Aí ele cheio de me bater, me bater. Tem dois anos, tá ligado, irmão? Olha só. Aí ele pegou e desacreditou. Eu fui, cendeu o melave, ele jogou a cerveja. Eu falei, eu vou te matar. Ele desacreditou e sumiu. Quando eu colei na bigorna, ele veio com a lépa de um trem para me bater. Ele desceu a primeira, desceu a segunda, na terceira eu carguei a faca. Quantos golpes de facas? Uai, irmão, foi só uma certeira. Já é o segundo, né, que é seu Amazio. Não, segundo que é seu Amazio que morre. Eu não matei o Dejalma, eu não matei o Tiago. Eles morreram porque é sem vergonha, safado. Agora esse daí eu não queria matar, não, não tem? Eu queria me defender. Só que o diabo é amigo da gente, né, Mirna? Os policiais do Sérgio Civis saíram imediatamente e conseguiram trazer, no caso, a autora desse homicídio que vija para a delegacia. De posse de algumas informações do possível paradeiro da autora, diligenciaram nesse sentido e, graças a Deus, né, obtiveram o êxito de prender a autora desse lamentável fato, mais um homicídio em primavera. Pelo que a autora nos contou, né, em um momento que a gente pôde conversar informalmente ali com ela, segundo ela, a pessoa que veio a óbito lhe agredia muito. Eles viviam amaziados por volta de dois anos e ela tem algumas lesões na cabeça pelo corpo e, segundo ela, né, hoje ela não tolerando mais essas agressões que ela vinha sofrendo, ela veio atentar contra a vida dele, né, e infelizmente o mesmo veio a óbito. Tchau, tchau.